Olá, eu sou a Poliana Moreira de Oliveira, sou graduando em Ciência Política pela Universidade de Brasília e eu vou falar sobre raça e eleições com uma análise da região Nordeste. A pesquisa analisa a discrepância entre as autodeclarações raciais e heteroclassificações dos candidatos da região Nordeste a deputado federal nas eleições de 2022. O objetivo principal é identificar a porcentagem de candidatos que informaram uma classificação racial divergente ou obtida pelo grupo de pesquisa. A metodologia se baseia no uso de dados fornecidos pelo TSE e análises criadas pelo grupo de pesquisa da Flora Tristan do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. A partir desses dados, realizou-se uma classificação das fotos dos candidatos à Câmara em 2022 por membros do grupo de pesquisa. Assim, foram separados trios de maiores concordâncias de cada estado. A partir dos dados coletados, foi possível encontrar resultados como o do gráfico apresentado. Nele, podemos observar uma análise geral da região Nordeste, onde obtivemos 3.900 candidatos analisados, sendo os blocos em vermelho a autodeclaração e blocos em azul a heteroclassificação do grupo de pesquisa. Então, podemos observar que a categoria branca, ela apresenta uma maior taxa de heteroclassificação e a categoria parda apresenta a maior taxa de autodeclaração. E também conseguimos observar uma subrepresentatividade das categorias amarela e indígena e a preta com uma baixa representatividade, porém com autodeclaração e heteroclassificação em números próximos. Os dados coletados também foram utilizados para a realização do gráfico de desvio padrão da categoria racial branca, que foi a categoria racial que apresentou maior porcentagem nas heteroclassificações. Assim, nós encontramos uma média de 32% com desvio padrão de 5%, de forma que os estados que se encontram acima de 36% apresentam maior discrepância entre as avaliações, sendo os estados Piauí e Sergipe, e de forma que os que se encontram abaixo de 27% apresentam maior conformidade, a Bahia e o Rio Grande do Norte. Esses resultados podem apresentar possíveis indícios de práticas racistas. A falta de conformidade indica a possibilidade de manipulação e subrepresentação de grupos não brancos, especialmente em uma região complexa como o Nordeste, marcada por sua história, cultura, ambiente e sociedade. Obrigada. 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 Obrigada.